Boa tarde pessoal, eu sou Michel Trabach direto do pavilhão da Oktoberfest convidando vocês para vim prestigiar a maior Oktoberfest do Espírito Santo. Começando hoje dia 28 a 22 de outubro. São quatro semanas com mais de 100 atrações aqui no centro de Domingos Martins, no Espaço das Gerentes Coroa. Vão passar por aqui as atrações germânicas, grupos culturais de dança. No espaço você encontra as melhores cervejarias, gastronomia e logicamente muita cultura alemã. Vem para o Oktoberfest Domingos Martins. Estamos aí na segunda edição do Oktoberfest Domingos Martins, realizado aqui no Quintal da Coroa. Então a gente não podia ficar de fora desse evento que já se tornou tradição capixaba. É um grande evento com muita música, muita comida boa, obviamente muito produto coroa, então Guaraná, o Energético Bad Wolf, água mineral Campinho. Então contamos com vocês aqui para prestigiar e vambora que vai ser bem bacana.